Exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim Ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso. E quis Deus que no primeiro ano do meu governo, na última lei que eu sanciono, no ano de 2003 é exatamente para dizer que aqueles que me difamaram agora vão ter que pedir desculpas não a mim, mas a Deus e a sua própria consciência. Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri